Os desenvolvedores de Call of Duty estão meio que bolados com o Christoph Judge, que é o ator do Kratos do God of War. Pois é, os caras vieram até na internet pra tentar alfinetar o God of War depois do que o Christoph Judge falou no The Game Awards. É, vamos comentar sobre esse assunto, que é bem engraçado na minha opinião. São uns caras tretando ali, dá vontade de fazer uma pipoquinha. Vem comigo, deixe seu like, clique na descrição pra você concorrer ao PlayStation 5, beleza? E vamos comentar sobre esse assunto aqui. Bem, o Christoph Judge, né, ele, eu acho que, assim, ele tem a meta. A meta dele é ser comentado de alguma forma no evento. É muito bizarro, né? Por que que aconteceu? Na última vez, no último evento, ele fez um discurso de 8 malditos minutos, pois é. Eu acho que foi conhecido como um discurso mais longo, mais longo aí, de premiações, etc. Né, esse discurso foi tão grande que a galera, né, do The Game Awards ali, esse ano, colocou um timer ali pros desenvolvedores se apressar. Foi algo que por si só causou uma polêmica, porque a gente tinha desenvolvedores de Zelda e desenvolvedores de Baldur's Gate falando, Inclusive, um dos baldugueses tava falando do falecimento de um membro da equipe e tava lá atrás por tempo e depois apressando. Por favor, se apresse. Isso daí, em parte, foi culpa do Christoph Judge, tá, que ele fez um discurso muito grande. E aí, chega esse ano no evento, né, ele brinca com a situação, né, de que ele, ah, dessa vez não vai ser um discurso longo e tal. E, depois, dá uma zoada, fala, ah, o meu discurso do ano passado, na verdade, foi maior que a campanha de Call of Duty. Ele manda isso daí do nada, véi, é fenomenal, olha aí. Ok, 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 eu entendi, eu entendi, eu entendi. Não vou estar aqui, fazer longos, vou ficar no discurso, não vou ficar no discurso, não vou ficar no 8-minuto de speech como na semana, mas, fun fact, meu discurso foi realmente mais longo do que essa semana, de hoje, a campanha de Call of Duty. O que? Ah, outra empresa que eu nunca trabalho para. Na hora eu vi, falei, ah, não é possível, eu dei uma risada ali, meio sincero, falei, cara, o cara foi ligeiro disso aqui, foi engraçado e tal. Mas, não foi tão engraçado para os desenvolvedores de Call of Duty. Pois é, os caras não ficaram tão felizes ali com a alegação do ator do Kratos. E aí, né, três desenvolvedores chegaram para reclamar na internet. Dois deles apagaram a mensagem depois e um deles deixou a mensagem. Pelo menos, até o momento que eu gravei esse vídeo. Um deles foi do desenvolvedor Ajinkian Limai, que, né, trabalha agora na Bang, mas trabalhou nos projetos como Model of Air, Warzone, enfim. E ele comentou o seguinte, ele falou assim, ah, engraçado, mas as métricas do COD basicamente destrói as métricas dos jogos de God of War. Provavelmente até combinado dos God of War. E isso também é tão engraçado, se não mais. Tipo, ele tentou comparar ali as vendas do COD que de fato são absurdamente maiores que as do God of War, né, e entrou na guerrinha ali, entrou na pilha do Christopher Judge. Ele deletou esse tweet, né, e depois ele chegou e mandou uma mensagem falando, ah, deletou o tweet que tava causando uma tensão desnecessária. E foi, na verdade, pra poder, né, responder a piada que sentiu um pouco, que sentiu um pouco pesada de ouvir, dadas as circunstâncias do desenvolvimento de COD. Não fui muito bem, né, então eu me desculpo por isso, e claro, eu não tenho ódio com o God of War, paz, né, então o cara ali se desculpou e tal, né, entrou na brincadeira, mas a galera caiu em cima na zoeira também, né, ele foi e deletou o tweet. O Tico Master, que trabalha diretamente ali no Call of Duty, né, falou, imagina ter um baixo engajamento de usuário uma vez que seu jogo é consumido. Não sei como é, né, e deu uma risadinha. Falando assim, ah, quando você zera o God of War, acabou o jogo, né. E o Call of Duty é jogado por anos, né, porque é um jogo multiplayer. Esse post, a galera caiu muito em cima, porque, pô, ele tentou comparar um jogo multiplayer com um jogo single player. Então, tipo, o argumento dele não ficou tão bom pra tentar rebater a zoeira do Christopher Judge. Muitos ficaram zoando, teve até um usuário que comentou falando que, ah, você também não deve imaginar como é ter análises positivas dos seus próprios usuários. Isso porque, né, as análises estão negativas, neutras, né, na Steam do COD, entretanto, as do God of War são bem altas lá. Então, a galera também caiu em cima na zoeira ali, né. E o Tickle Master deletou. Isso aqui eu acompanhei pessoalmente, mas ele deletou o tweet depois, né. Porque a galera realmente foi muito contra o que ele falou. Ficou muito, assim, contra o que ele disse. E, por último, nós temos o comentário da Darcy Sandel, que falou, honestamente, como uma desenvolvedora de Call of Duty, nós já ouvimos pior. Mas não esperávamos isso de um parceiro, né, num evento que era pra celebrar conquistas no mundo game. É, especialmente com todas as informações que vazou sobre o desenvolvimento. E, assim, né, essa daqui foi a mais sensata ali, né, que ela falou de boa. Ela meio que sentiu, porque é um cara que trabalha na indústria, zoou o trabalho deles e tal, né. Ela apagou os tweets, né, e falou, né, que ela apagou os tweets porque ouviu muitos insultos e umas piadas bem pesadas, né. O que, claramente, né, isso daí já passa do limite, porque é meio que uma brincadeira, uma discussão ali. É, óbvio que isso daí é bem errada. E ela falou que excesso de trabalho crônico, prazos brutais e demissões implacáveis é muito desenfreado no setor dele, né. E, independente do custo humano, é uma vergonha absoluta. Também devo pedir desculpa a Christopher Judge. Há uma boa chance de que essas palavras não fossem dele. Eu deveria ter considerado isso antes e chamar grandes empresas em palco público é uma coisa absolutamente aterrorizante de se fazer e não é responsabilidade dele. Guys, assim, eu acho que o Christopher Judge, ele falou no ponto de vista, não de estar dentro da indústria. Eu acho que ele falou no ponto de vista de consumidor mesmo, porque ele deve ter jogado, ele deve ter visto as polêmicas da campanha, porque muita, muita gente mesmo reclamou do tamanho da duração da campanha do Call of Duty. O jogo, basicamente, também foi bem mal recebido, tanto pela parte da crítica e, principalmente, pelos jogadores. Então, assim, eu acho que não houve, assim, um complô por trás. Não sei, né, porque hoje a Sony ficou contra ali a compra da Activision e hoje o COD é da Activision. Então, sempre vai haver essa especulação, né. Mas eu quero acreditar que foi, pelo menos, parte disso aqui, numa zoeira de algo que aconteceu esse ano e que ele falou como uma espécie de consumidor de COD, né. Não amando de alguém acima ali e tal. Sei lá, sei lá, né. Também não coloco nem um pouquinho minha mão no fogo por causa disso, né. Mas é que essa polêmica aí sirva pro COD melhorar as campanhas dele ano que vem. Pelo menos pode vir pra algo positivo aí, né. Mas eu vi como uma zoeira, uma brincadeira ali, né. E os devs ali caíram meio que na zoeira também, né. Tentaram zoar o God of War em questão de vendas e tal. Claro que a galera caiu mais em cima dos devs do COD porque, querendo ou não, o COD não tem muita moral, né, pra falar. Porque é um jogo que até o próprio público dele reclamou bastante dos problemas. Eu não joguei o COD ainda, né. Mas eu pude ver muitas reclamações, principalmente por parte da campanha desse game. De como esse jogo, acho que ele era pra ser a parte de uma DLC e, né, até as conquistas deles. Mas, enfim, eu vejo bastante os próprios jogadores de COD reclamarem desse jogo. E também que eles não tinham meio que uma moral pra tentar sair por cima, né. E por isso que a zoeira contra o COD prevaleceu. E eu acho que deveria ficar tudo ok por ali. Não deveria ser algo que deveria passar tanto dos limites, né. Uma brincadeira. Aqui e ali é de buenas, eu acho, na minha opinião, né. Mas, é basicamente isso daí, né. Deixa aí nos comentários que vocês acham. Você acha que foi errado o que ele fez? Foi desrespeitoso? Ou tem que cair na zoeira mesmo? Tem que brincar, né. Até porque o COD não tá com essa moral toda. Realmente foi uma crítica válida, né. Não foi algo forçado, assim, na minha opinião. Mas, basicamente, é isso daí, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra você. Até a próxima. Tchau, tchau.